Que palhaçada, né? E você vê que é legal ver os nomes dos times que estão jogando, ó. Tem um time com oito players. O X13 vai jogar, ó. O Big, Big Cock, Big, Big Cock Rocklers. Ó, esse time aqui, forte candidato de ganhar Badaras Gaming. Olha o Badaras Gaming aqui. Que time é esse? Badaras Gaming. Que que é isso, cara? Vale todas... Cara, Badaras Gaming. Será que é brasileiro isso, meu? O time se chama... Quem que é Badaras Gaming? Aspratales. Tem um jogador. O cara se inscreveu. O time que ele se inscreveu. Olha como ele... Um jogador, o Aspratales. Olha lá que beleza. Bob Deep. O grande Bob Deep. Deixa eu ver. Vamos ver mais os times. Chocosheque. Olha que time. Da hora. Cornos Valentes. Olha lá. Tem um jogador também. Esse time tem futuro, né? Os Cornos Valentes. Que se inscreveram. Vamos ver. O que mais aqui? Godescent fake. Olha que essa Godescent... Ué! Ah! A Godescent se inscreveu, mas eles já estão no... Ué! A Godescent se inscreveu, sendo que eles já estão classificados. Aí a Godescent tá de brincadeira, né? Não era fake, não. A Godescent se inscreveu, sendo que eles já estão classificados. Nossa. É que eu não entendi que hoje é o Open Qualifier 1. Semana que vem, galera, tem outra chance. Eu não sei se pode ir de novo os mesmos times. Então, dois Open Qualifier. Dois dessa semana e dois pra semana que vem. Né? E a Godescent se inscreveu, sendo que eles já estão no clube. É, então. Deixa eu ver. Cadê? Cadê o plano? Low DGG. Ó, vazou. Los Patetas, ó. Isso aqui, certeza que aqui no Brasil, o cara nem tá nos Estados Unidos. Ele cria conta aqui no Brasil. Só ele, né? Ele nem é time, ó. É um jogador só. Irrelevantes. Inimigos da Calvície, ó. Inimigos da Calvície. God, time inimigos da Calvície, né? Nossa, esse campeonato promete, hein? Inimigos da Calvície. Leões do Mix, ó. Ó o plano. Calma. Ué, esse plano aqui tá fake, ó. Só tem zero. Não é esse. Qual que é o plano? Ó, Team One. Team One tá aqui. Maluque, Malbes, PRT, Pesadelo. Ó. Caçadores de Gordos? Cadê os Caçadores de Gordos? O plano é a load. Cadê? Ué, cadê o plano? The Plan. É esse aqui? Ah, é The Plano. Olha lá. Vazou, não é? Eles estão internacionais. É The Plan o nome do time. Vazou aí, ó. Vazou. O nome do time é The Plan. Olha lá. The Plan. The Plan. Vazou The Plan. Olha lá. Kogu. Ó aí. Todo time. Caramba! Ah, tá. Tem seis mesmo, né? Tá. Tá aqui, ó. Tá aqui. The Plan. Tá aqui o time. Tá aqui o time. Tchau.